Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos de volta ao décimo primeiro episódio da nossa série de Sky Factory pessoal E seguinte galera, no episódio passado nós fizemos nossas primeiras máquinas, certo? Colocamos elas lá embaixo, conseguimos gerar uma quantidade razoável de energia E no episódio de hoje galera, o que eu pretendo fazer? A nossa montagem ontem, ela foi um teste na verdade, tá? Então ela foi só pra ver se tudo funcionava, se a gente conseguia pegar energia e aproveitar No episódio de hoje, eu pretendo fazer como se fosse uma linha de montagem lá embaixo, pessoal O que eu quero dizer com isso? A gente vai pegar a Cobblestone, vamos pulverizar ela, transformar em Gravel A Gravel nós vamos dividir em dois subcaminhos, que vai ser um pulverizador e uma peneira Assim como a Sand, dividir em mais dois caminhos, assim como a Dust, em mais dois caminhos Por que eu decidi fazer isso? Se a gente faz simplesmente só a Dust A gente acaba perdendo alguns itens que nós obtemos minerando a Gravel, por exemplo Como o Diamante e a Esmeralda, são itens bem úteis, tá? Então fazendo assim vai dar um pouco mais de trabalho, a gente vai ter que construir um pouco mais de coisa Mas vai ser melhor pra gente, beleza? Bom, antes de a gente começar, eu sempre gosto de mostrar o que eu fiz em off Pra gente ganhar tempo Bom, eu fiz nossa primeira área de plantação Isso aqui na verdade foi só um esboço Eu plantei essas Ender Lily Seeds Mas Growth tá 0% ainda Eu não sei como é que faz isso pra crescer Eu sei que demora muito pra crescer Mas talvez você precisa plantar isso no escuro Enfim, eu não sei Depois eu vou tirar e vou pesquisar Fiquei o nosso baú, coloquei todas as sementes que nós obtivemos aqui Tá? Que mais galera? Eu refiz aquele Ativement Book Eu falei que eu ia fazer no último episódio E na verdade a gente não tinha alguns itens Tá? Então eu fiz agora E antes de começar Vamos abrir ele E vamos marcar já o que a gente fez Pra gente voltar o nosso rumo aqui Das nossas Dos nossos ativementos, beleza? Então bora lá Fazer uma ferramenta do Tinkers com o osso flint Ok Fazer Clay Ok Craft and Cooker Crustible Ok Aquecer um Crustible Construir um Cobblestone Generator Era da Pedra Fazemos uma sala escura Beleza Isso aqui eu não fiz ainda Mas em breve eu vou fazer Construir uma segunda camada abaixo Da onde a gente começou Fazer obsidiana Fazer um Tinkers Construct Fazer um frigorito de armadura Automatizar o nosso Cobblestone Essa aqui ainda não Bom, acho que a gente fez até aqui Na verdade eu fiz em off Pessoal, eu fiz esse Watering Can também E preparar um Farming Space para colheita Que foi isso aqui que eu fiz aqui do lado Tá O Watering Can, para quem não sabe como é que faz Deixa eu mostrar aqui para vocês É bem facinho Watering Can Aqui, beleza Eu sempre erro É o segundo Beleza São quatro Irons Acho que dá para fazer Ah não, esse é o Peaceful Mode Only É, são quatro Irons Uma Bow Um Bone Meal E a Bow São três Planks E aí você consegue quatro Bowls Tá O que mais que eu fiz? Eu deixei isso aqui infestando com o bicho da seda Tá, porque a gente vai precisar de algumas Strings E eu esqueci que essa porcaria espalha Então ele comeu todas as árvores inteiras Tá Nossa, Matok Eu matei bastante mob com ela Usei bastante Então agora ela está um pouco diferente Agora ela tem Auto Repair 2 Ela tem Haste Tá E eu coloquei Silk Touch nela Por que eu coloquei Silk Touch, galera? Porque quando a gente tiver folha aqui Eu uso ela Colho as folhas E põe no nosso Decompositor Automático aqui Tá Por sinal eu removi um Transfer Node dele Para fazer um teste Depois a gente Ai, caiu, droga Depois a gente monta de novo Tá Bom A ilha está meio incompleta Vocês podem ver que ela está sem uma parte do chão Está metade Ah, então Eu fiz bastante parte dela de pedra já A ideia é que tudo isso aqui vire pedra Porque vira e mexe pega fogo Tá, então Ontem em off Pegou fogo Podem ver que aqui está com uma pedra Aqui também está Pegou fogo tudo aqui E quase que minha base vai para Cucuia Fora que ela lagou tudo lá embaixo Essa água levou tudo lá embaixo Beleza Bom, em off Eu deixei aquele nosso Auto Sieve Peneirando Dust E olha quanto minérico eu consegui, galera Bastante coisa Tá Inver Iron A gente fez mais Electron Ingot Tá Enfim, a gente fez muita coisa Tá Então bora lá Deixa eu ver se eu peguei tudo aqui A gente vai precisar fazer mais alguns Transfer Pipes Pelo jeito que eu pretendo fazer a organização Então A gente precisa de Aluminum Redstone Ó, temos um monte de Redstone também agora E precisamos de Glass Glass já está aqui Aluminum Vamos pegar aqui mais Acho que mais Mais 6 é suficiente 1, 2, 3, 4, 5, 6 Beleza Vamos fazer aqui mais alguns Transfer Pipes Que a gente vai precisar E uma outra coisa que eu pretendo fazer, galera Que eu acho que a gente vai precisar É mais um Dynamo Por quê? Porque eu acho que do jeito que estão as coisas Nossa energia vai ficar bem no limite, galera E a gente não pode operar no limite Eu acho que vai até faltar Para falar a verdade Então Por enquanto Vamos fazer mais um Dynamo Que é O nosso Magmatic Então a gente precisa Inver Gear Inver Redstone Redstone Tá Então vamos pegar Inver e Redstone E Iron Consequentemente E Silver Opa Aqui Então Ih, caraca Acho que vai faltar Inver, hein Bom, Inver a gente deixa fazendo mais Iron Silver Vou pegar um pouquinho Maravilha Então bora fazer mais Opa Dei com os seus bugados aqui Vamos fazer aqui, então São Duas Inver Gear Se não me engano, né Isso Duas Inver Gear Então essa aqui é Um Iron E Inver Em Cruz Que eu acabei de errar Cruz Aqui A gente precisa de mais uma Vamos já fazer aqui 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 Um Dois Beleza Agora a gente precisa fazer Um negocinho Que eu esqueci o nome Mas faz assim Qual é o nome? Redstone Transmissions Coil Isso Aqui Temos três Inver Temos o East Temos o Redstone Ben Mais um Beleza? Bom, então bora lá Bora ligar primeiro Os nossos geradores Tá? Porque aí a gente já consegue Organizar mais ou menos Como é que vai ficar A posição Das Das máquinas Eu coloquei de novo Esse Esse Drum Aqui, tá? Se a gente usar depois Um outro conduite A gente não precisa colocar O Transfer Node nele Então posteriormente Eu vou ligar ele aqui Deixa ele carregando Pode ver que ele tá no máximo Tá? Eu já puxei esse cabinho Lá de cima Por que galera? Esse cabo aqui Vai ser o que vai abastecer De Cobblestone A nossa linha de produção Tá bom? Beleza Então vamos lá Vou pegar alguns Transfer Pipes Tá? Porque eu quero transferir O líquido da lava Pra cá Então vamos puxar pra cá Pra cá Opa Não Vamos tirar esse cabo daqui Aqui Não, não Não Odeio quando isso acontece Ahn Aqui 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 É, eu nunca sei porque Às vezes dá certo Às vezes não dá isso Mas eu acho que Eu acho que pode ser daqui direto Não tem problema Eu acho Beleza, tudo bem Ahn Vou colocar pra cá Ou um pouco mais pra trás Talvez Hum É, eu acho que a afinação Eu vou puxar um pra trás Porque aí A máquina vai ficar Aqui Aqui E aí a gente puxa aqui Um, dois, três Aí a gente coloca O nosso Magmatic Diamond Ahn Ah, os outros geradores Que eu tinha feito Estão aqui Eu construí isso aqui Em off Já vou explicar pra vocês O que que é Tá, ahn A gente coloca aqui E a gente coloca Aqui Só que isso tá na posição Errada Ah, eu odeio quando isso acontece Porque ele liga E não desconecta A gente tira isso aqui Agora eu tenho que girar 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 Beleza Tá enchendo Tá enchendo Tá cheio na verdade Já Opa Aqui E Aqui Maravilha Bom A ideia agora galera É Que a gente faça A A nossa A nossa linha de produção Aqui Certo Então só que pra isso Como a gente vai ter que passar Alguns fios lá pra trás Eu tinha puxado esse cabo pra cá Mas eu acho que eu vou puxar ele Um a mais aqui na frente Aqui E aí sim Aqui que vai descer a máquina Ah Eu vou fazer ela inicialmente Um degrau um pouco mais alto Vocês vão entender em breve Por que que eu vou fazer isso Tá Ela vai tá aqui Então é aqui 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 Então a máquina vai tá bem aqui Vamos pegar já uma Na verdade vai ser um dos Pulverizer Aqui Bom Vamos tirar esse cabo daqui A gente não quer que ele comece a trabalhar agora A verdade é que ele tá sem energia né Enfim Então dá pra deixar ligado aqui E Aqui Maravilha Ligou ali bonitinho Ligou A gente só precisa mudar a configuração Ah ele tá com energia ainda Então é Então Arrancar fora isso aqui A gente não quer que ele pulverize nada Por que pode pelo menos Beleza Bom Esse daqui vai ser o nosso Primeiro pulverizer A gente quer que ele receba item de cima E saia por aqui Maravilha É isso mesmo que tá acontecendo Beleza Ah Bom Agora A ideia é o seguinte A gente vai colocar outro Cadê o nosso O outro pulverizer Tá aqui Vamos pegar já todos Na verdade Porque a gente vai precisar de todos Aqui Então a gente coloca Um pulverizer Ah Se eu tenho condição Ah e coloquei na posição errada Vamos tirar aqui então Ah É na verdade Dá pra girar a máquina Então a gente Gira ela aqui E ela tá com energia ainda E eu desconequei sem querer Eu não acostumei ainda com essas ferramentas Aqui 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 Beleza Ah Aqui outra Agora aqui a gente coloca o nosso terceiro pulverizer Aqui Beleza Maravilha Bom A ideia É O que que vai acontecer Aqui vai jogar com a nossa cobblestone Vai jogar pra cá Vai fazer gravel Vai jogar pra cá Ah Aqui Gravel Sand Dust E aqui já vai sair a nossa peneira Tá Mas foi aquilo que eu falei Que eu falei na Anteriormente pessoal Se a gente fizer isso A gente vai acabar perdendo Várias coisas Que Que saem Aqui da nossa Desses nossos itens Tá Então a ideia É fazer o que A gente vai precisar fazer mais Automatic sieve Quantos eu tenho aqui A gente tem dois Vamos ter que craftar mais alguns Por isso que eu vou precisar de mais Inver Tá A ideia é fazer o que Coloca aqui Stone slab Pra ficar mais alto Ah Aí a gente coloca Vamos guardar isso Vamos deixar isso aqui pra cá Aqui e aqui Coloca o nosso automatic sieve aqui Nosso automatic sieve aqui E aqui na hora de a gente configurar Galera A gente vai aqui Configuration A gente põe pra sair Tanto pela esquerda Quanto por baixo Tá Se eu não me engano É aqui que a parte Ah não Não é aqui que a parte de baixo não Aqui é a É a lateral Aqui A parte de baixo Se eu não me engano É essa É Acho que É Acho que é É Enfim Não, depois a gente muda Tranquilo Aqui Aqui Então Ah Esse foi o que eu mudei agora Agora É Acho que esse aqui Que é o de baixo Aqui Maravilha Aqui 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 Ele recebe por cima Solta pra esquerda e pra baixo Recebe pela direita Solta pela esquerda E pra baixo Aqui Não é por cima Recebe pela esquerda Solta aqui Então Aqui Então aqui É que vai ser diferente Deixa eu ver uma coisa Não, aqui é a parte de trás Agora não lembro galera Isso aqui é a parte de trás Ou isso é a parte de... Ah Eu acho que aqui é a parte de baixo Então A gente tem que mudar aqui Não é aqui Aqui é a parte de trás A parte de cima A parte de baixo É Aqui E Aqui Beleza Pronto Tá tudo certo agora Recebe por cima Passa pra esquerda Sai de direita Passa pra esquerda Pra baixo Sai de direita Passa pra baixo Maravilha Tá Ah Bom Agora Vamos craftar mais alguns Automatic sieves Tá Só que a gente vai precisar fazer mais Mais Invert Automatic Sieve Aqui A gente vai precisar de Invert 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 4 Invert Só que a gente vai precisar fazer mais alguns É Então vamos fazer mais Invert O Invert Se eu não me engano A gente faz com Níquel E ferro É isso Se eu não me engano Invert 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 Ingot Where are you Ingot Aqui Aqui Bam 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 É Na verdade é com Iron Ah Pode ser com ferro Ou com níquel Maravilha Porque a gente não tem Eu acho que a gente não tem muito níquel Mas temos uma quantidade razoável de ferros Então vamos fazer mais alguns Aqui Beleza Opa Aqui Maravilha Então vamos pegar aqui A gente vai precisar de Níquel Níquel a gente tem ainda Hum Guardar isso Pra ficar menos confuso É A gente não tem A gente não tem A gente já não tem mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 E iron E iron 3, 4, 5, 6 Tá A gente desliga isso daqui provisoriamente Pra não cair aqui Beleza Desliga aqui Pra misturar tudo aqui dentro Clicamos aqui na nossa fornalha Que tá improvisada aqui Iron Farrows E deixa derretendo aí Enquanto isso Vamos puxar aqui a nossa Nossa fiação Tá Porque essa fiação A priori Ela vai sair Aqui da frente mesmo Tá Nossos jogadores Estão todos cheios Nossos crucibles Também estão cheios Porque eles ficaram rodando Sem a máquina trabalhar Então eles estão no máximo Tá E pra isso A gente vai precisar Do nosso Energy Conduit Aqui Vamos precisar De alguns desses Então a ideia É o seguinte A gente precisa ligar Tudo isso daqui Então aqui 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 Não A máquina ligou No bagulho errado Que loucura Então peraí Vamos colocar mais um Transfer Pipe Que aí eu acho Que ela vai ligar No lugar certo É aqui E aqui a gente tira Isso daqui Maravilha Aqui 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 A gente vai precisar Aqui 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 vai ter Pelo menos mais um É a gente vai precisar Afagar mais Energy Conduit E tudo mais daqui Acho que eu tenho mais lá em cima Senão a gente faz mais alguns Caramba Odeio essa escada Em breve eu vou construir elevadores Pra gente Vai ficar Mais tranquilo Se não me engano Eu tenho mais alguns Energy Conduit Deixa eu ver aqui Conduit Aqui Conduit Pro Não Aqui Aqui Já chegue Pelo menos Aqui Não filho Não é pra você Trabalhar não Calma Calma Vocês estão muito afobados Máquinas Não é pra vocês Trabalharem agora Relaxa Aqui 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 Dá pra ligar pela frente Acho que isso não dá pra ligar pela frente Deixa eu Tirar isso daqui Daqui Vai ser Acima Aqui em cima Vai Idiota Ainda assim tem alguma máquina Que tá trabalhando Ah é que ele tá recebendo Stone lá de cima Ah deixa ele trabalhar Vai Não tem problema Quer trabalhar Então trabalha Sem muito estresse Vamos colocar Não Aqui Ele não tá encaixando direito Eu não sei se esse Ah Esse girador Ele funciona assim Mas se não me engano Funciona Ele tava ligado Assim agora há pouco Mas Bom Enfim Deixa ele assim Então a gente puxa pra cá Pra cá Ah ele liga ali também Então ele fica do mesmo jeito Então bora arrancar isso aqui E a gente testa E vê se Se dá certo É isso aqui Isso pode pegar também E agora a gente liga Tudo isso Aqui Maravilha Então agora aqui Teoricamente já tá energizado É Tá abastecendo Tá abastecendo Maravilha Então aqui na verdade Ah Mas eu não quero que isso aqui Ainda trabalhe Então Deixa eu tirar isso daqui E vamos fazer os nossos Outros thieves Pra gente Completar aqui Nossa Nossa linha de montagem Até porque isso daqui Eu vou precisar ver como é que eu vou Ah Ah não Eu distribuí já tá certo Aqui já tem os dois automatic thieves Um pra cada máquina E aqui que eu vou colocar alguns outros Colocar um pra baixo Um pro lado É É Um pra baixo Um pro lado Pra baixo Um pro lado É eu posso colocar Até eu posso passar Essa energia elétrica por cima Qualquer coisa Mas Enfim Eu acho que não vai ser necessário É porque a gente precisa galera Acabou Acabou a lava dali Que loucura Vamos pegar nosso bucket É porque assim galera A gente precisa que a dust Ela seja peneirada mais rápido Do que qualquer outra coisa Tá Porque a gente Eu acho na verdade Que a gente vai ficar com um acúmulo de dust Porque os outros Os outros Coisas que nós peneirarmos Ela tem uma segunda chance De vir Opa De vir De vir em dust Então a gente vai ficar com um acúmulo Razovelmente grande de dust Bora pegar a lava Aqui Dá pra colocar aqui de baixo E Dá Agora Vou pegar mais Aqui Nosso drum Aqui E aqui Por enquanto tá Depois talvez eu vou mudar Essa fornalha do Tinker Do lugar E aí ela vai Ela vai se abastecer automatizada Ser bem melhor Tá Bom Tá aqui Aí Bom Enquanto isso eu vou explicar pra vocês O que eu fiz aqui galera Vocês estão vendo esse Speed Vamos guardar isso aqui Vamos guardar Isso aqui Isso aqui Esse Speed Upgrade Pra que que serve? Deixa eu mostrar pra vocês como é que faz Speed Upgrade Ok Pra que que ele serve? Ele basicamente serve Pra que a nossa A nossa Automatic Sieve Trabalhe mais rápido Tá Então eu fiz alguns Pra que Principalmente as que penerem a dust Elas façam isso de uma maneira mais eficiente Tá Então pra fazer isso daqui A gente precisa de 4 Invar 4 Electron Nugget E uma Pyroton Dust Essa Pyroton Dust A gente faz com Sulfur Coal Powder Redstone And Blaze Powder Tá E pra gente obter Sulfur E Pulverized Coal Na verdade é só pulverizar O carvão Você tem acho que 20% de chance De vir um Sulfur Então é bem tranquilo fazer Tá Até porque o outro método Você precisa de Redstone Alloy Vibrant Alloy Nugget Dark Steel Ball São umas coisas meio cabulosas Aqui faz exatamente a mesma coisa Isso aqui é muito mais simples Tá Isso daqui Redstone Alloy Eu nem sei como é que faz Ó Precisa de Silicon And Redstone Tá Então é É um pouco Inviável agora Tá Vamos ver se a gente já derreteu Molten Nickel Molten Invar Maravilha Então agora a gente sobe Lá em É Bom Subir lá embaixo É meio difícil né galera Então a gente sobe aqui Ligamos o nosso Redstone Clock Aqui E ele vai começar a fazer Os nossos ingots Maravilha Agora é só esperar Fazer os nossos Os nossos Invar Vamos colocar já ele até aqui Ah Enquanto isso Vamos coletar essa Toda essa Seda aqui Coletamos uma porrada Maravilha Isso aí deixa em cima Por enquanto mesmo A gente já tem que fazer Mais algumas dessas Telinhas aqui Então bora fazer Aqui 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 Vamos fazer Um, dois, três, quatro Acho que é bem mais do que a gente vai precisar Mas é melhor sobre ela do que faltar A gente coloca aqui Não Isso aqui Não Ah Tudo baú errado Aqui é só o ferramentas Então a gente coloca aqui 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 Guardando todas essas porcarias E maravilha Agora a gente precisa do nosso Do nosso Invar Aqui Invar ingot Beleza Então só mais dez Será que vai ser suficiente? Vai saber Acho que dá Quatro, oito Não Ixi Acho que vai precisar de mais Bom Se não qualquer coisa Eu faço mais uma Depois em off A gente vai deixar a máquina rodando E aí a gente faz Outro Sem muito estresse Então bora lá A gente precisa de fazer Mais um automatic sieve Automatic sieve Aqui Aqui A gente precisa de Uma electron gear Que são quatro electrons E um iron E eu acho que esqueci de Pegar electron Vou pegar electron Aqui Electron Um, dois, três Ah, vamos pegar tudo Que eu acho que a gente vai precisar É de ferro também É, ferro a gente também tá sem Vamos pegar aqui um pouco Invar nugget a gente vai usar É, é isso aí Aqui Então bora Aqui 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 Um, dois Aqui Ah Invar, Invar, Invar Aqui Já dá pra gente fazer É, deveria dar Mas não Ah não Sai daqui Será que a gente não tá fazendo Um Dois Dois Ah É, a gente precisaria fazer É, por enquanto tá bom galera Depois eu acho que se precisar A gente faz mais Mas antes vamos Eita Eita O que aconteceu What the fuck Caraca galera Deu uma bugada hard Aqui no jogo Putz E eu perdi todos os meus itens Caraca Doideira cara É, então Deu uma Putz Já que agora Todos os nossos ferros Tavam tudo Tavam tudo ali Hum Ok Vou ter que fazer tudo de novo Nossas ferramentas galera Puxa vida Enfim Minecraft As vezes dá essas Essas bugadas Meia hard Porém que agora O nosso sieve É Foi pra Cucuia Né Hum E nossa Nossa Nosso hammer Aqui também foi Hammer Agora dá pra fazer outro Três iron Um team Vamos fazer outro Aqui Ai ai Caramba Paral Luminum Team Pra que a gente perdeu Muita coisa fazendo isso Né galera Bom Vamos ver Aqui Aqui Não Fiquei até meio perdido Eu dei quando acontece esses bug Meio escroto Do jogo As coisas Central hammer Tá Então Bora fazer Bora fazer o seguinte Agora Vamos tirar esse sieve Daqui E esse também Porque não vai dar pra gente fazer Agora As coisas Por causa Que bugou Então Vamos pegar aqui Nossos conduits Isso daqui Transfer node Pronto Beleza Bom Então Vamos fazer o básico Cadê nosso transfer pipe Aqui E a gente precisa Nosso baú Ah Vou fazer mais baú Baú aqui 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 Mais um Mais dois Aqui Beleza Bom O que a gente faz agora A gente pega A nossa saída daqui Tá No caso Que é aqui Ah Na verdade Acho que é melhor Pegar direto Colocar Primeiro Um Um Transfer node Aqui direto Aqui A gente coloca aqui Que a gente quer que a gente tire Ou não preciso Na verdade Porque aqui Ele já vai pegar E vai jogar Ah não Mas aqui Ele vai jogar Pra nossa peneira Tô fazendo bobagem Ih Agora tô sem picareto Porque a nossa caiu Lá embaixo também Quer dizer Caiu em algum lugar Mirabuloso Que só Deus sabe Onde que foi parar Enfim Vamos pegar outra Picareta Essa obsidian pickaxe aqui Que bate na conta Aqui Vamos tirar o nosso transfer node Pronto aqui Beleza Ah Agora o que a gente faz A gente põe o nosso Automatic sieve Aqui Tá Ele vai jogar as coisas pra cá Nós pegamos Nós pegamos Colocamos um transfer node Aqui E temos o nosso baú aqui A gente coloca aqui Ele já liga automaticamente E maravilha E aqui foi o que eu falei A gente coloca Os speed upgrades Aqui dentro pessoal Que eles vão trabalhar Eles vão acelerar O processo do nosso automatic sieve Tá Bom Vamos ver se vai funcionar E aí a gente vai fazer Outros melhoramentos Inclusive Para os nossos geradores Mas isso no próximo episódio Galera É que isso não tá enchendo Não É não É que tem alguma coisa Aqui nesses canos Galera Que não tá deixando passar O que a gente quer que passe Bora arrancar Ele daqui Cadê os nossos liquid transfer nodes Isso é meio chatinho Se você colocar os canos Na posição errada Eles não Eles não trabalham Da maneira correta Aqui E agora Ah Agora encheu Tá vendo Às vezes é uma Uma coisinha Que tem ali errado E cara Pra você achar Esses pipes Galera Eles não são bons Pra gente trabalhar Eles são Eles são muito complicadinhos Vocês viram que deu Mó treta Só pra gente descobrir O que que tava de errado Aqui Por isso que depois Em breve A gente vai acabar Adotando Outro tipo de 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 tubulação Tá Inclusive agora Acho que a gente pode até Colocar esse nosso Lava de neitor Porque o problema Não era ele É Tá vendo Tá enchendo É Na verdade Não tá dando nem tempo De encher Porque as máquinas Estão gastando Mas agora Tá tudo funcionando Tá vendo Então bora Bora ver de novo Desde o começo Então aqui a gente tem Nosso cobblestone Sendo pulverizada Ela vai virar gravel Gravel vai ser pulverizada Vai aqui virar sand Após após aparece sand Ela vai ser pulverizada E aqui Finalmente Ela vai virar dust Onde ela vai ser peneirada Tá E tudo vai ser jogado Aqui no nosso No nosso baú Maravilha galera Pouco de sofrência Aqui pra gente descobrir Que tava de errado Mas conseguimos fazer Aqui a nossa primeira automação Tá E aqui embaixo Eu falei Depois que eu Fizer craftar mais Civis em off Porque o nosso Bugou e foi parar Lá na Na casa do caralho É A gente vai poder Obter as outras Coisas peneirando Daqui E no próximo episódio Galera Eu pretendo fazer Os melhoramentos Também Pra que a gente Gere aqui um pouco Mais de energia Tá Aqui deixa um pouco Mais eficiente Porque não tá Dendo tempo Nem de carregar Tá Elas tão consumindo Bastante energia A gente vai ligar Mais dois Mais dois Ah Civis Aqui embaixo Tá vendo Eu acho que eles Não tão nem acumulando Energia Pra falar a verdade Deixa eu ver É Tá Tá no limite Tá vendo Aí não dá tempo Das máquinas Carregarem Tá vendo Aqui tá carregando Ainda É Aqui quando chegar Tudo no máximo Acho que aqui Vai começar a encher Então pode ser Que ainda Ainda seja O suficiente Por enquanto Mas ligando Mais máquinas A gente não vai conseguir E aqui foi o que eu falei A gente coloca O nosso speed upgrades E aí A gente Ele vai Ele vai um pouco mais rápido Tá vendo Ele vai bem mais rápido Na verdade Tá vendo Ele pulveriza bem mais rápido Mas enfim galera Os próximos melhoramentos Eu vou fazer no próximo episódio Tá Esse foi o nosso Décimo primeiro episódio Galera Espero que vocês tenham aproveitado Ele foi um pouco conturbado Por bugs E falhas técnicas Mas Enfim A gente vai aprendendo Com os erros Espero que vocês tenham curtido Se vocês gostaram Por favor Não esqueça de deixar O seu like Se você tiver alguma sugestão Deixa aí nos comentários E nos vemos amanhã No décimo segundo episódio Galera Um abraço Fui